Mais um grande evento em Barreiras, a gente fica muito feliz e grato ao Grupo Primavia por continuar copiando na nossa cidade e na nossa região. Estamos felizes em prestigiar o lançamento de mais um veículo muito bonito aqui e sobretudo robusto que a gente percebeu aqui pelo lançamento e claro, o oeste da Bahia como fronteira agrícola, Barreiras, como a capital, não poderia estar de fora desse grande evento e com certeza a gente vem aqui marcar a presença e dar o nosso abraço a toda a diretoria do Grupo Primavia. Parabéns e muito obrigado por continuar confiando na gente. A história minha com esse carro, ela é muito engraçada. Eu pedi ao meu filho para que fizesse a pré compra deste carro e as vendas se encerraram em 22 minutos. Eu acessando o YouTube me deparei no Cígio Vilares mostrando este carro. A minha curiosidade era tanto e a vontade de ver esse carro de perto, saber se realmente é o que se tem propagado. Eu vim aqui para o lançamento. Obrigado, Cígio. Obrigado, Zé Carlos, presidente do Grupo Primavia, por ter lembrado desse cliente que quer adquirir uma rampeja. Queria agradecer ao Sr. Jarbas Rocha, sua filha Camila, por adquirir sua rampeja aqui com a gente. Estou sabendo do lançamento através do blog Cígio Vilares. Seja bem-vindo, Sr. Jarbas, ao Mundo Rampe. Obrigada. Só agradecimento, esse momento tão especial, um momento especial para a marca. É a primeira rampe produzida no Brasil, é um carro que veio para realmente balançar o mercado. Nós temos disponibilidade na loja, aproveitar o momento e convidar todos. Agradecer a quem está aqui, agradecer a quem realmente está prestigiando esse momento, convidar todos, todas as pessoas que estão, que vão nos ouvir, que vão nos assistir, a vir na loja, a conhecer nossa loja, a fazer um test drive, a conhecer o carro e fazer seu pedido, porque nós teremos esse carro, sim, para atender a todas as pessoas que estiverem interessadas. Venha para cá, venha nos conhecer, venha conhecer esse carro. Tchau.